A gente sabe, quando a gestão pública é encarada com responsabilidade e o planejamento é feito com eficácia, ela realmente dá resultados espetaculares. Nós tivemos isso em Minas Gerais. Naquele momento, Minas vivia uma crise sem precedentes. Através de um planejamento muito bem feito e executado com toda a seriedade, nós tiramos o Estado do atoleiro e o Estado passou a ser superavitado e os investimentos em saúde, educação, infraestrutura se apresentaram como nunca em nossa história. E você note como é importante essa questão de gestão. O governo do PT assumiu Minas Gerais, o governador Pimentel repetiu aqui no Estado aquilo que vem sendo feito no governo federal e o que acontece? Nós temos hoje em Minas, de novo, um Estado afundado em crise, sem credibilidade, sem perspectiva de investimento e que está, inclusive, deixando bandeiras que nós conquistamos com o salário em dia dos funcionários irem por água abaixo. É realmente lamentável que isso aconteça dessa forma. Essa é a diferença entre o PSDB e o PT, entre um modelo que nós, tucanos, pregamos de seriedade, de comprometimento com o dinheiro público, de boa aplicação dos recursos, de investimento em favor da população e de um governo que quer fazer demagogia, não tem seriedade, não tem credibilidade, não possui uma boa equipe.